Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo a análise do jogo Bahia 3, América 0. Uma partida sem grandes dificuldades do Bahia. O América não deu nenhuma situação difícil, tanto é que o goleiro Marcos Felipe foi um privilegiado assistente do jogo dentro de campo. O Bahia praticamente não sujou a sua camisa. O Bahia que venceu com gols de Caio Alexandre, do estreante Santiago Arias e do Fumacinha, o Ademir fez o terceiro gol. Bahia líder do grupo B da Copa do Nordeste com seis pontos, o mesmo número de pontuação do Fortaleza, só que o Bahia vence no saldo de gols. 3 a 0, tem clássico domingo, o primeiro Bavi lá no Barradão, né? Os gols do Bahia aí, Caio Alexandre Arias, o estreante, e o Ademir, o Fumacinha. A Bahia venceu sem correr riscos, sem dificuldades, para passar aí pelo time Potiguar e assim se recupera da derrota para o River. Foi um jogo praticamente de ataque contra a defesa. Teve partes do jogo aí em que todos os jogadores da América estavam atrás da linha do meio de campo. No primeiro tempo, o estreante Arias aí, de cabeça, abriu o placar. Depois, Caio Alexandre, em linda jogada, fez um belo gol ampliando o placar. E na segunda etapa, o Ademir fez o terceiro gol. Bahia empatado em pontos com Fortaleza, levando vantagem, como eu falei antes, no saldo de gols. Domingo tem o Bavi, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. E o Sene rodou o elenco, né? Rogério Sene aproveitou aí que tinha grande facilidade, inclusive no placar, e promoveu a estreia do lateral direito Santiago Arias. Também no ataque deu maior mobilidade aí, com o Ademir pela direita e o Tassiano atuando aí como o falso camisa 9. E centroavante Everaldi e o Estupinhan começaram como opções no banco de reservas. O Bahia começou a partida de forma ofensiva, muito ofensiva, explorando o jogo pelas laterais. Apesar de não ter um camisa 9 de ofício, né? Mas muitos cruzamentos para a área. Aos 23 minutos, Ademir cobrou escanteio e Arias cabeceou para a rede, subiu mais alto que todo mundo para fazer o 1x0. Depois, o América, mesmo perdendo, segue na posição aí, na postura recuada, né? E Cauli, de falta, grande defesa aí de Renan. E o Bahia seguiu durante toda a partida, comandando o jogo, controlando a partida. Teve o lance na sequência, né? Aos 32 minutos, Cauli tocou para o Caio Alexandre, que bateu no cantinho. Lindo gol do Caio Alexandre, 2x0. Aliás, Caio Alexandre que foi o melhor jogador da partida. Na segunda etapa, segue o domínio aí do Bahia. Ademir quase faz o terceiro gol, né? Na bola que veio aí de Jean Lucas. Ademir tira do goleiro e Cauli não consegue completar. Aos 14 minutos, Everton Ribeiro tocou para o Cauli. O Cauli para o Jean Lucas. Esse, na sobra aí, Ademir faz o 3x0. Com os 3x0, garantido, o Rogério Senne começa a rodar o elenco, até mesmo para preservar alguns jogadores. Porque tem clássico no fim de semana, né? Aí tirou Jean Lucas, tirou o Everton Ribeiro, tirou o Cauli e tirou também o Tassiano. Colocou nos seus lugares o Rezende, o Iago, o Biel e o Everaldo. E aí o Bahia naturalmente diminuiu o ritmo, mas sem perder o controle da partida. Boa atuação coletiva do time do Bahia. Caio Alexandre foi o grande destaque na minha visão. Além de marcar um golaço, construiu muitas jogadas. Fez pressão também o Caio Alexandre. Analisando jogador por jogador individualmente. Marcos Felipe pouco teve trabalho, né? Santiago Arias, bela estreia com gol. Uma boa partida ofensivamente falando também. Gabriel Xavier sem erros. Foi seguro, até porque teve pouco trabalho. A mesma coisa o Cuesta. Não teve nenhum erro gritante. O Rian foi bem. Participou muito da partida. Saiu machucado no início do segundo tempo. O Cicinho fez boas jogadas. Também não comprometeu. O Caio Alexandre, o grande destaque aí, organizou. Preciso na pressão. E ainda marcou um golaço nesta partida. Jean Lucas fez uma boa partida. Boas trocas de passes. E também finalizações. Quase marca um golaço aí. Por cobertura, o volante Jean Lucas. O Everton Ribeiro discreto, né? Não foi o grande destaque da partida. Teve alguns erros, mas sempre participativo. O Cauli participou bem da distribuição de jogadas. E arriscou, inclusive, chutes de fora da área. Tassiano não foi bem como falso nove. Não gostei dele como centroavante. Mas o Rogério Senna prefere essa mobilidade aí no ataque do Bahia. E o Ademir não foi bem no primeiro tempo. Melhorou no segundo. Foi também um destaque. Fez um gol. Deu uma assistência. Portanto, Ademir entra aí como destaque dessa partida. em que o Bahia vence por 3 a 0 o América de Natal. E é o líder aí do Grupo B na Copa do Nordeste. Empatado em número de pontos. Seis pontos com o Fortaleza. Mas levando essa vantagem aí no saldo de gols. Uma boa partida contra o frágil. Com o frágil time do América de Natal. E agora temos aí o Bavi. O clássico Bavi. Primeiro Bavi da temporada. No Barradão. No domingo. E como diz aí o Zé Eduardo. Corra do Bahia. O que você achou do jogo? Deixe nos comentários. No campo dos comentários. Quero saber a sua opinião sobre essa supremacia do Bahia. Frente ao América de Natal. Não esqueça em joinha sempre. Se você não for inscrito no canal. Te inscreve no canal. E daqui a pouquinho aí. Vem aí a entrevista coletiva do Rogério Senne. Daqui a pouquinho também. Muitas informações sobre essa partida. E vamos também começar a falar do jogo. O grande clássico dos baianos. O Bavi. O pessoal está esperando uma goleada do Bahia. Será que pode pintar goleada na casa do adversário? Acho difícil, né? Porque são 11 contra 11. Clássico é sempre clássico. O Bavi é sempre Bavi. Não tem favorito. Claro que o Bahia, com o seu potencial. Inclusive com as contratações feitas pelo Grupo City. É o favorito. Apesar de ser na casa do adversário. Mas o Vitória também vem de uma belíssima campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Uma belíssima campanha na Série B. Onde foi o líder, né? Onde foi o campeão. E agora vem com outros reforços. Com novos reforços também. O Vitória será um páreo duro. Não pensem vocês que o Bahia vai passar o rodo em cima do Vitória. Mas tudo pode acontecer porque em termos de entrosamento, em termos de time, em termos de elenco, eu acredito que o Bahia esteja muito superior ao Vitória. Vou repetir novamente a frase do Zé Eduardo que disse o seguinte para encerrar essa análise. Corra do Bahia! Se gostou do vídeo, deixa o joinha então. E a todos uma boa noite. E não esqueça, joinha sempre, te inscreve no canal e deixe o seu comentário. Beijo no coração e fique com Deus!